E começamos a edição de hoje falando da prisão de um rapaz de 21 anos e da apreensão de um garoto de 15 anos aqui em Cuiabá. Os dois foram pegos usando drogas dentro de uma escola na região do Cochipó, mas é uma falta de respeito, né? O que é isso? E o mais velho já tem passagens por tráfico de drogas. O Fernando Moreno mostra este flagrante, este absurdo, numa escola aqui na capital. Ali pelo Parque Atalaia, a Polícia Militar, lá do nono BPM, avistou uma bicicleta do lado de fora da escola, aí foi averiguar a situação, achou esses dois aí, ó. Esse aqui é o Matheus Henrique da Piedade, 21 anos, maior de 21, né? Tem uma passagem por tráfico, estava ele e o menor aí de 15. Fumando um beck, né? Fumando o cigarrinho do capeta, os dois lá. A polícia fez o cerco e esse aqui, o Matheus Henrique, ele é o vulgo ET. Será por quê, hein? Ei, tu tem apelido de ET por quê? Henrique. Não, não. É, se você olhar pra cara dele, você vai ver porque chama ele de ET, viu? A droga é tua de quem? Tem droga não, mano. Tem droga não, tu tava fumando, mas o velho fala comigo. Ah, sai forte. Começa direito aí. Tô pedindo. Tu fuma desde quando? Sem nome, pô. Hã? Não me esquece de mim. Tu não mexe não? Sai forte. Tu tava fumando lá, mano. Aqui, aqui, com esse... Trabalho, eu sou trabalhador. Esse ninho de passarinho na cabeça dele, ele tá nessa onda. Sai de mim, doutor, não fumo não, não sei o quê, eu sou trabalhador e tal. Tu te chamou ele pra fumar, foi? Não, não, nós tava lá na quadra conversando. Tava onde? Nós tava lá na quadra conversando. Conversando, só batendo um papo. É, lógico. É? E aí, a polícia chegou, foi? Não. A bicicleta é dele? Já é tua? Não, é minha não. É dele, né? E aí, tem rolo pra tu agora, hein? Rolou pra tu, porque já tem uma passagem por tráfico, né? Voaram, rapaz. Então vendi a droga, né? Vendi a droga. Mas se você tem um passagem por 33, tem que ir, né? Pense no ET. Tem um leriado, mexido, moído, um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é minha não, é minha, não sei o quê. Aí a polícia deu logo uma pulseira do Roberto Carlos pros dois, né? Pra ficar esperto os dois. O Roberto tá mostrando, né, a pulseirinha do Roberto Carlos, do ET. O pessoal do Barca da Láia tá sabendo que o ET foi detido com o menor lá dentro do colégio fumando maconha. Olha aí! Tá fumando maconha. Nela não? Dentro do colégio, tá viajando. Tava onde? Conversando, irmão. Só conversando? Conversando. Na hora que eu não vi, a polícia não ia correr, irmão, hein? Só conversando, só conversando. Fumando, você tá louco. Tá fumando não? Viu, nós fumando aonde, irmão? Eles foram pegar lá no guardinha, lá, rapaz, lá. No guardinha? Na secretaria. Secretaria de onde? Nós sentamos lá e conversamos com o guardinha. É ir pra escola, eles vão, não. Mas pular o muro da escola pra fumar maconha, ele vai. A gente tá viajando. Por que a gente tá viajando, cara? Não. Pra onde? Pra colégio. Tá louco. Você acha que eu vou cair pra tomar sal, meu irmão? Bom, então vou falar pra polícia que tu tá falando que eles tão mentindo, tá bom? Dentro do colégio não tava fumando maconha, não. Tava conversando e ele correu mesmo. Aí, isso aí mesmo, eu assumo, mano. Ah, tá. Tava conversando. É, mano. Tava conversando. Babá. Ah, babá. É, ele entrava também. Ele faz, me ajuda barro lá, come lá. Não, é só conversar com coisa legal, ET. Conversa legal, dá certo. Aí, tu correu por quê? Ah, mano. Vou falar pra polícia que tu falou que eles são mentirosos. Não, são mentirosos não, mano. Correndo mesmo, mas não é uma forma de coisa não, mano. Ó, policial. Se eu tivesse uma maconha, eles já estavam parados lá, mano. Vou falar, policial, o ET falou que vocês tão mentindo. Ele viu lá, pegou assim, um pedacinho. Pegou o quê? Como é que é? Pegou um pedaço, assim, da grama, que ele achou no mato, lá. No mato, né? No mato, né? No mato, né? Na grama. Não é teu ou não? Aí, é meu, ué. Peguei pra mim fumar, se eu zoar. Ah, então, mas tu tá falando que eu não tava fumando, tava começando. Não, mano, nós íamos fumar. Ah, ia começar a dar um pega, né? Ia fumar e conversando, mamãe, não. Hum, tô entendendo. Eles iam começar a fumar. E o menor é o seguinte, depois que sair, a mãe falou que vai dar um corretivo nele da Aquiles. Esse que tem um ninho de passarinho na cabeça. Aí, é o trabalho dos homens do nono BPM, ali na região do Cospol, Parque Atalaia. É mais o do Roberto Garcia com o Moisés da Costa, Fernando Moreno, para o Cadeia neles. E aí, é o trabalho dos homens do Cadeia. E aí, é o trabalho dos homens do Cadeia.